Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Taxas de juros menores, recuperação no mercado de trabalho e o efeito dos saques das contas inativas do FGTS. Tudo isso impactou positivamente o varejo no mês de junho, segundo uma pesquisa do IBGE divulgada nesta terça-feira. É o terceiro resultado positivo seguido, como conta a repórter Natália Mello, do Rio de Janeiro. Nas vitrines das lojas, ofertas, juros mais baixos e facilidades de pagamento atraem os consumidores. No dia das mães eu comprei para minha esposa, comprei uma panela elétrica também, mas só que de arroz. E uns três meses atrás comprei uma TV de 43 polegadas. O avanço das vendas no comércio em junho foi destaque na última pesquisa do IBGE sobre o varejo no Brasil. Em junho, as vendas no varejo avançaram 1,2% em relação a maio. É o terceiro resultado positivo seguido, com crescimento em seis das oito atividades pesquisadas. Para a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, o acúmulo positivo nos três meses mostra um resultado mais consistente para o varejo, que não era observado desde o final de 2014. O destaque nesse mês de junho foi para as vendas de bens duráveis, eletrodomésticos e veículos, motos, partes e peças. Essas atividades tinham mostrado perdas importantes no passado, então elas vêm de uma demanda represada, intensa. E num ambiente onde você tem uma recomposição maior da renda, dada a redução da variação de preço, a renda real mostra resultados mais positivos. Entre os destaques positivos do comércio varejista no mês de junho estão móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuários e calçados e artigos de uso pessoal e doméstico. Hipermercados e materiais para escritório registraram queda. Já o varejo ampliado avançou 2,5% em relação a maio e os destaques são as vendas de veículos e motos e material de construção. Este economista associa o resultado a uma melhora nas condições de consumo da população. Vendas do varejo dependem do comportamento dos preços. A gente tem visto a inflação cedendo nos últimos meses, a inflação está baixa de fato. E com essa inflação mais baixa, abre esse espaço para taxas de juros menores. Esses recursos das contas inativas liberados para os beneficiários, para os segurados da FGTS, a gente calcula que cerca de 40% desses recursos chegaram no varejo. Para o economista, o ciclo de queda nas vendas do varejo está perto do fim. E a expectativa é de que o setor deve fechar o ano no azul. A gente estima que o varejo esse ano deva crescer 1,8%. Nossa expectativa anterior era de uma alta de 1,6%. Ou seja, a gente acredita que a inflação deve continuar baixa, as taxas de juros vão cair mais. E o mercado de trabalho, principalmente por conta das próprias contratações de final de ano, vai acabar reagindo mais favoravelmente nos próximos meses. E essa melhora nas vendas do varejo veio acompanhada de queda na inadimplência no mês de junho. De acordo com o Serasa Experience, o índice caiu depois de registrar sete altas consecutivas. O Serasa atribui a queda na inadimplência, a redução das taxas de juros, a reação do mercado formal de trabalho e a entrada de recursos das contas inativas do FGTS na economia. O número dos consumidores que têm dívidas que não foram pagas até o vencimento caiu 0,7% em junho com relação a maio. E agora uma dica para quem está no vermelho. Muita gente entra em pânico e não sabe o que fazer quando está gastando mais do que recebe. Mas, além disso, você sabe organizar as contas de casa? Com uma boa orientação, a solução pode ser mais fácil do que se imagina. Que tal fazer um curso de educação financeira da Escola Nacional de Defesa do Consumidor? O engenheiro mecânico Alessandro se considera uma pessoa organizada quando o assunto são as finanças. Ele monta o orçamento, acompanha tudo nas planilhas ao longo do mês e investe o que pode. Eu sempre tenho pensão no futuro, tanto a curto prazo quanto a longo prazo como aposentadoria. Mas, segundo esse especialista em comportamento do consumidor, o hábito de se organizar financeiramente não é tão comum entre os brasileiros. Os gastos são excessivos, a gente não tem o controle do orçamento familiar e isso gera, como índice de inadimplência, um aumento da desconfiança junto ao consumidor brasileiro. E aí eu tenho alguns problemas, como aumento de preço, pessoas que não têm qualidade de vida em função do grande endividamento. E para ajudar cidadãos de todo o país a desenvolverem essa educação financeira, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está com inscrições abertas para um conjunto de cursos gratuitos na internet. A ideia é orientar os participantes sobre questões como orçamento doméstico e planejamento financeiro, além de dar noções sobre o funcionamento dos juros e os direitos do consumidor. Os cursos também dão dicas sobre como sair do vermelho e são voltados para cidadãos comuns e também para profissionais que atuam na área. Eles são gratuitos, têm um certificado de extensão com a Universidade de Brasília, porque esses cursos são feitos com a parceria com a UNB. As matrículas podem ser feitas pelo site www.defesadoconsumidor.gov.br barra escola nacional, tudo junto, até o próximo domingo, dia 20. São mais de 7 mil vagas e os cursos duram entre 20 e 60 horas. As aulas começam em setembro, tudo pela internet. Para quem precisa aprender a se planejar financeiramente, o Alessandro, lá do começo da reportagem, garante. Se organizar, vale a pena. Eu tinha um planejamento de juntar um certo orçamento em três anos. Eu já consegui juntar esse orçamento e nem por causa disso eu deixei de fazer as coisas que eu gosto de fazer. E a Receita Federal liberou hoje o programa para quem está obrigado a fazer a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, referente ao exercício de 2017. O prazo para entrega é 29 de setembro. A previsão é que sejam entregues 5 milhões e 400 mil declarações. A multa por atraso é de 1% ao mês calendário ou fração sobre o imposto devido. Mais informações no site da Receita. Nós ficamos por aqui. Reveja nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na internet. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Nosso Acabralho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho.